Fala pessoal, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita, e hoje vamos continuar o nosso papo, que eu comecei no último programa, sobre Barão Vermelho. Falei sobre a fase Barão Vermelho-Cazuza, que foram os três primeiros discos, mas o Ao Vivo, que saiu lá em 2007, muito depois do show no Rock in Rio, que foi em 1985, e aí o Cazuza saiu da banda, e aí todo mundo perdido, o que vai acontecer, vamos ver, meu Deus, Barão Vermelho vai continuar, não vai continuar, vai continuar, continuou, continuou por muito tempo ainda, mas se você quer saber mais dessa história, faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário se você gosta mais Barão Vermelho com Cazuza, sem Cazuza, como é que é o negócio, aquela coisa toda, tá bom? Cara, eu começo falando o seguinte, pensa, o Cazuza saiu do Barão Vermelho em 1985, em 1985, eu tinha 5 anos de idade, consequentemente, a minha família não é muito rock and roll, então eu fui conhecer o Barão Vermelho só depois, pra mim, o Barão Vermelho por muito tempo foi com o Frejá, ele cantando, saca? Então, depois, muito depois, eu descobri que o Cazuza tinha feito parte do Barão Vermelho, que não sei o que, amo o Cazuza também, tenho toda a discografia do Cazuza, não tenho toda a discografia do Barão Vermelho, infelizmente, mas pra mim, na minha cabeça, o Barão Vermelho sempre foi com o Frejá. Claro, depois, quando eu descobri, passei a gostar muito da fase ali, dos 3 primeiros discos também. Mas, enfim, o Cazuza sai da banda, fica ali, pô, vamos chamar um outro cantor, não vamos, tá, isso aqui é pra Maurício Barros. Fala assim, quero cantar, acho da hora, acho bacana, e os outros vão tentá-la também, no final das contas, eles falam, cara, o Frejá, né, velho? O Maluco compôs boa parte das músicas aí, era parceiro do Cazuza, o Frejá vai cantar, e, realmente, ficou muito bom. E aí, em 1986, eles lançam, Declare Guerra. Cara, eu acho esse disco muito bom, muito bom. Eu acho que não deve absolutamente nada ao que havia sido o Barão Vermelho com o Cazuza. Cara, olha só, aqui tem Um Dia na Vida, que, inclusive, essa música já foi tocada no Rock in Rio, né, antes do disco. Tem Torre de Babel, que é um dos clássicos desse disco aqui. Bagatelas, que é uma música que eu acho linda, que eu ouvi pela primeira vez, não foi com o Barão Vermelho, foi com a Adriana Calcanhoto. Não Quero Seu Perdão, muito boa também. Boomerang Blues, que é uma composição do Renato Russo. Declare Guerra, título do disco. E Que o Deus Venha. Não falei todas as músicas aqui, falei as minhas favoritas, que dá mais de metade do disco. É, o Maurício Barros, como eu falei, ele tinha falado, pô, quero cantar, tá, eu acho bacana. O Frejá ficou composto aí de principal vocalista do Barão Vermelho. Mas o Maurício Barros canta uma música aqui, velho. Ele canta bem, ele canta bem. Eu não acho que seja um grande vocalista, não tem uma voz marcante como a do Frejá, que se eu ouvi, já sabe quem é. Mas, putz, grila, velho. A música que ele canta aqui, talvez seja, não só a pior do disco, mas, na minha opinião, a pior do Barão Vermelho. Que é a música que chama Linda e Burra. Pô, nossa, velho. Eu acho essa música uma vergonha, uma vergonha. Em 87, cara, aí ferrou um pouco a vida. Continua a mesma formação, Frejá, Adé, Guto Goff e Maurício Barros. Mas eles lançam um disco, cara, que é muito fraquinho. Que é o rock em geral. E tem, tranquilamente, a capa mais feia da história do Barão Vermelho. A capa esquisitíssima. A foto estranha, brega, nossa senhora. Aquela capa é horrível. Que é o rock em geral, né? Nem sei se eu falei o nome do disco, mas fala agora. Olha, ó, tem duas músicas que eu acho boas, que são Amor de Irmão e Me Acalma, Me Desespero. E uma música que eu acho muito boa. Muito boa mesmo, que é Quem Me Olha Só. Eu acho essa música linda, 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 linda. É uma das que eu mais gosto do Barão, apesar de estar nesse disco que é dispensável, eu diria. Então não vou ficar falando dele. 88, vem Carnaval. Aí os caras já têm um caminho mais claro pra ser trilhado. O Maurício Barros sai da banda. Eles ficam como um trio. E Carnaval, cara, de 88, é o disco que tem Pensa e Dance. Pensa e Dance é difícil quem gosta de rock and roll brasileiro e não conhece a música. Tem Rock de Decelebração, que o Cazuza gravou também. Tem a própria música Carnaval. A primeira música, Lente, eu realmente acho muito boa. É um excelente disco. É um excelente disco mostrando que Barão Vermelho não tinha se perdido. Ele só se desviou um pouco do caminho ali no disco anterior. Mas aí vem o negócio. Em 1990, vem Na Calada da Noite. Cara, eu acho difícil falar assim, nossa, o melhor disco do Barão, não sei o quê. Mas pra mim, pessoalmente, esse é o melhor, inclusive porque eu tenho uma ligação emocional com esse disco. Porque eu comprei esse disco aqui, na verdade, foi em fita cassete e foi o primeiro álbum inteiro que eu ouvi do Barão. Quando o Frejá começa lá com o Política Voz, primeira música, eu não sou um mudo balbuciando, querendo falar. Eu sou a voz, a voz do outro que há dentro de mim. Puta que pariu. Cara, eu acho genial, genial. Esse começo aqui entra o Fernando Magalhães na guitarra, na segunda guitarra. E entra o Peninha, oficialmente, na percussão. O que dá uma brasilidade muito bacana. O Peninha, eu tô falando, né? O que dá uma brasilidade muito bacana pra esse disco. A música Na Calada da Noite também, acho braba demais. Beijo, arame, farpa. Eu gosto de tudo, de tudo esse disco. Tão Longe de Tudo, A Voz da Chuva, Tua Canção, Te Faço Uma Canção, Tão Antiga e Tão Bonita. Não há queixa nem ferida, é proteção pra toda a vida. Acho que é isso mesmo. Cara, lindíssima. E tem o Poeta Está Vivo. O Poeta Está Vivo, que acaba sendo uma homenagem pro Cazuza, essa música aqui do Feijá com a letra da Dulce Quental. E que tem o solo do Fernando Magalhães aqui. E, sinceramente, é um dos solos de guitarra mais bonitos que eu já vi, mais marcantes que tem aqui no rock brasileiro. Eu, no vídeo que a gente fez sobre Rita Lee, eu coloquei esse solo como o segundo melhor solo que eu acho, pelo menos, na música brasileira, perdendo só pra Ovelha Negra. Cara, amo, amo. Esse disco vale muito a pena ser ouvido. Depois, vem um que eu, infelizmente, não tenho, em 92, que é o Supermercados da Vida. Nessa, o Maurício Barros volta pra banda e o Barão Vermelho é um cesteto, né? O Dadi... Nossa, até esqueci de falar, velho. Aqui, no Na Calada da Noite... Até peguei os dois discos errados. Na Calada da Noite, quem toca baixo é o Dadi, que, pra mim, junto com o Liminha, é um dos mais baixistas da história da música brasileira. Mas ele ficou só nesse disco, depois ele saiu e foi fazer uma turnê com o Caetano Veloso. E aí entra o Rodrigo Santos, né, pra gravar o Supermercados da Vida e o Maurício Barros volta e fica como um cesteto. Cara, ó, pra não falar nada, esse disco tem Furi Fuli, Odeio Te Meu Amor, Pedra, Flor e Espinha e Flores no Mal na sequência. É a melhor sequência de abertura de um disco do Barão Vermelho. Não tem como. Você ouviu o Furi Fuli, ah, falei até errar, falei do jeito que o Friar já canta, né? É viver, é Furi Fuli, ah, não sei o que lá. É, Odeio Te Meu Amor, Pedra, Flor e Espinha. Você sai cantando tudo, velho. Você sai cantando tudo. Pô, que disco, que disco, que disco. Então, isso era uma sequência absurda, né? Carnaval, Na Calada da Noite e Supermercados da Vida. Porém, em 1994, o rock brasileiro tava meio barocochô, né? A galera não tava ouvindo muito mais. Tava aquela coisa de mudança, tava surgindo as bandas novas diferenciadas. E o Barão Vermelho lança esse disco aqui, Carne Crua. Que, cara, é um bom disco. Só ficou desse disco aqui, Meus Bons Amigos. Mas, eu gosto da música Carne Crua, que abre o disco. Eu gosto da música Daqui Por Diante. Acho uma das melhores do disco. Não Me Fuja Pelas Mãos. Também é muito, muito, muito boa. Vida Frágil. Cara, bacana. É um disco que merece um reconhecimento que ele não teve. E eu gosto dessa capa. Acho essa capa muito legal. Acho que foi. Talvez, aqui, tô chutando. Um dos menos ouvidos do Barão Vermelho. Mas, galera, podia redescobrir, né? Se diz, sei lá. Mas, nem sei se a galera tá redescobrindo o Barão Vermelho. 1996, o Barão lança o seu álbum de covers, que se chama Álbum. Aqui é a capa. O CD aqui, o único que eu tenho do Barão. Além do Ao Vivo com o Cazuza, né? Ah, e do primeiro. O primeiro também tem em CD. Errei. Cara, eu ouvi esse CD na época. E, uma curiosidade, a primeira faixa aqui é uma faixa interativa. Que era pra você ouvir no computador. Pra você colocar lá. Eu não lembro o que tinha nessa faixa. Eu cheguei a ver na época, mas eu não lembro. E aí, agora, foi quando eu coloco pra tocar aqui. O CD dá um trabalho pra começar a rodar. Porque essa faixa trava. Esse disco aqui, cara, teve um baita... Não, desculpa, dois. Dois baita sucessos que foram o Malandragem em Dar um Tempo, do Bezerra da Silva. E o Vem Quente, que eu estou fervendo, que é do repertório do Roberto Carlos. Não é dele, é a música do Carlos Imperiado e do Eduardo Araújo. O que mais tem aqui, cara? Só pra variar, do Raul Seixas. Eu acho muito boa. Ele gravou Só as Mães São Felizes, do Cazuza, né? Que é a composição do Frejá também. Vale Quanto Pesa, do Luiz Melodia. Perdido na Selva. Clássico, clássico, clássico. Do Júlio Barroso, lá da Gangue 90, né? Cara, mas, ó... Acima de qualquer coisa. Tem Jardins da Babilônia, da Rita Lee. Tem um índio, do Caetano Veloso. Mas, acima de qualquer coisa, tem Amor, Meu Grande Amor. Da Ângela Rorô. Ficou absurdamente perfeita a gravação do Barão Vermelho pra Amor, Meu Grande Amor. Lembrando, tem uma história curiosa, né? Que Malandragem, né? Que é do Cazuza do Frejá. Eles fizeram, queriam dar a música pra Ângela Rorô de qualquer maneira. Ela não gravou. Ela ficou imaginando, como é que eu vou cantar esse negócio? E quem sabe ainda sou uma garotinha? Eles deram a música pra Cassia L. E foi aquele sucesso estrondoso e eterno, né? A Ângela Rorô, que era muito amiga do Cazuza. Cara, eu vou falar a verdade agora, na sinceridade aqui nesse canal. Pra mim, esse é o último disco que importa do Barão Vermelho, tá? Falei mesmo. Por quê? Porque depois em 96, depois em 98, vem Puro Êxtase. Que é um disco que tem dois baita sucessos. Que é Puro Êxtase e Puro Você. Mas eu tava pensando assim, porra, será que a implicância é minha? Mas fui ouvir de novo o disco agora, meu irmão? Não vai, não me desce. Eu não consigo gostar desse Barão Vermelho usando as eletronices. Eu fico vendo o clipe lá do Frejá com aquele cabelo com o topetinho pintado aqui. E eu penso que, ô, meu Deus do céu. Eu não consigo, não consigo gostar desse disco. Tanto que eu até encontrei ele pra comprar esses dias, não comprei. E tá, né? Foi isso. Aí o Barão Vermelho dá um tempo. O Frejá vai gravar o disco solo dele. E não sei o quê. Até esqueci de pegar aqui, mas eu tenho o disco solo do Frejá também. Mas não vou pegar agora não. Vou pôr a capinha aqui pra vocês mesmo. 2004, Barão Vermelho lança o que é o seu último disco. com o Frejá, que chama Barão Vermelho. É isso. Os caras nem colocaram título no disco. É só Barão Vermelho mesmo. E tem duas músicas que fazem um relativo sucesso ali dentro do que o rock brasileiro podia fazer de sucesso em 2004. Que são Cuidado, que eu não gosto muito. E A Chave da Porta da Frente, que eu acho bem bonita. E aí, em 2005, eles gravam aqui esse DVD. MTV Ao Vivo, que tem os clássicos aqui, né? Mara Abandonado, Bete Balanço. Aí eles tocam Cuidado. Tocam Pedra, Flor e Spin. Aí toca A Chave da Porta da Frente. Porque Cuidado e A Chave da Porta da Frente não são músicas que vão levantar muito a galera, né? Manda lá o hino do Barão Vermelho, que é porque a gente é assim. Estão longe de tudo? Ai, mim, pode estar vivo. E eles tocam Codinome Beija-Flor com a voz do Cazuza e as imagens do Cazuza passando no telão. Que é uma música que é do Frejá. Mas o Barão Vermelho nunca tinha tocado ao vivo. E isso fala aqui nesse livro. Acho que fala no filme também, no documentário. Porque a gente é assim. Esse livro aqui que eu mostrei no outro vídeo. Que é a biografia oficial do Barão Vermelho. Eles tocam a nossa igreja. O Tempo Não Para, também, né? Do Cazuza. Eles colocam uma inédita, chata pra porra que é o nosso mundo. Música que, porra, não precisava estar aqui. Meus meus amigos, é claro, guerra. Malandragem no tempo, pensa e dança. E por o êxtase por você. E terminam, obviamente, com Pro Dia Nascer Feliz. E foi isso. Foi isso aí que aconteceu na história do Barão Vermelho. Eles fazem um hiato depois. A banda meio que volta ou não volta. Tal 2017. Que a banda iria voltar oficialmente. O que acontece oficialmente é que o Frejá anuncia a saída dele da banda. Só que a banda estava em hiato desde 2013. O Rodrigo Santos sai um pouco depois. O Peninha faleceu. Ele tinha ficado na banda até 2012, né? Aí teve o hiato e ele acaba falecendo em 2016. Agora, a formação do Barão Vermelho é o Guto Goff, o Fernando Magalhães, o Maurício Barros e o Rodrigo Suricato no vocal. E eu, sinceramente, quando o Barão anunciou o Suricato, eu pensei que eles iam só fazer a turnê tocando o repertório deles mesmos. Mas eles resolveram lançar um disco novo em 2019, chama Viva. E, sinceramente, eu não tive o menor interesse em não ouvir. Vamos ver agora, esse vídeo aqui faz parte da série de vídeos que eu gravei já com as bandas que vão tocar no The Town. Vamos ver, vou ver os caras lá e vamos ver como é que está o show do Barão Vermelho agora. Se você vai lá estar no The Town também, se você vai estar lá no The Town também, deixa um comentário aqui e a gente se vê. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho